Olá a todos, hoje vou falar um pouco sobre o impacto das pilhas descartáveis no ambiente e na saúde pública. Bom, porque falar deste tema agora é assim, desde finais de março de 2020 até ao presente momento, encontramos quase a chegar a metade de setembro de 2020, nós nas ações de limpeza e monitoria numa única frente praia, na praia da Costa do Sol, compreendendo cerca de mil metros, nós já conseguimos recolher cerca de 420 pilhas ou componentes de pilhas. Ora bem, pilhas descartáveis, pilhas que vão chegar até aquele ponto através principalmente do sistema de valas de drenagem ou os demais coadouros, portanto nós encontramos este material naquele lugar, não quer dizer que alguém tenha jogado na praia a pilha, não. Estas pilhas são fundamentalmente pilhas que nós deitamos fora nos bairros e através das saídas de água acabam numa praia, normalmente muito próximo de um ponto de saída de águas. Nesta caixa estão as pilhas ou componentes de pilhas e temos um pouco de tudo, desde a pilha quase intacta até à pilha onde é possível ainda reconhecer a marca, até uma pilha que já se encontra em processo de decomposição, conforme vou mostrando, ou ainda aqui, ou até componentes de pilhas. Na altura, no início, nós não sabíamos o que era, mas fomos descobrindo que de facto, ao fim de algum tempo, sobra apenas isto. Agora, porquê que nós temos que estar preocupados com o facto de encontrarmos tais pilhas numa praia? Bom, se calhar a grande maioria de nós não sabe que esta pilha, enquanto funciona, não é um problema. Mas a partir do momento que ela chega ao ambiente, depois do uso, o que acontece é que ela liberta resíduos altamente nocivos, tóxicos. Tóxicos para o ambiente no geral, mas para a saúde humana em particular. Isto significa que cada pilha poderá conter um conjunto de metais pesados. E estes metais pesados são realmente um problema muito sério, um problema que requer de nós todo o tipo de soluções. Desde o zinco, ao chumbo, ao magnésio, ao cádimo, ou até ao mercúrio. Algumas pilhas ainda contêm mercúrio. Ora bem, quando a acumulação no nosso organismo, quando isto chega à cadeia alimentar, a sua acumulação, para além de limites, determinados limites, a capacidade de carga do ser humano, essa acumulação pode resultar em doenças muito sérias para nós. Desde os cancros, até também a todo um conjunto de danos, lesões no sistema nervoso central. Se nós nada fizermos, o que vai acontecer é que vai haver cada vez mais situações, cada vez mais casos de pessoas afetadas devido ao descarte de pilhas, mas também de baterias no ambiente. Agora, há naquilo que tem sido a nossa atuação, também uma profunda falta de conhecimento, de consciência do impacto das pilhas. Para a maior parte de nós é mais lixo. Portanto, jogamos lixo, de qualquer maneira, em qualquer ponto, e alguém vai cuidar desse lixo, ou a natureza encargar-se-á de o fazer. Portanto, é um equívoco muito grande. Aquele lixo que nós jogamos no chão, acaba sendo um problema para nós. Se for um lixo, metal, vidro ou até plástico, os impactos padrões não serão sentidos tão já. Mas quando falamos de resíduos tóxicos e perigosos, este assunto assume já uma dimensão, uma proporção completamente diferente. Portanto, esta consciência tem que fazer parte, hoje, da agenda. Nós temos que trabalhar para fazer chegar a cada cidadão este conhecimento de que há resíduos que são perigosos e que não podem ser misturados com os outros resíduos e têm que ser objeto de um cuidado específico. Mas estamos também diante de um problema ainda, de uma grande fragilidade nacional. É que não há recolha seletiva de pilhas e outros resíduos perigosos produzidos a partir das casas, dos lares, das empresas, das instituições. Não existe nenhum sistema a funcionar ainda em pleno. O que significa que o temos que montar. Portanto, isto tem que constituir uma preocupação por parte de todos nós. Temos que montar uma rede de ecopontos que vá buscar, portanto, que recolha de forma separada estes resíduos, acompanhado, obviamente, de uma campanha de educação e sensibilização. Para tal, é preciso pegar num regulamento que já foi aprovado em finais de 2014, um regulamento que é precisamente sobre a gestão de resíduos perigosos e este regulamento contém uma série de exposições que, a serem implementadas, portanto, farão e constituirão diferença. Enquanto isso não acontecer, o máximo que se pode fazer é reter estes resíduos de forma separada, enquanto procuramos soluções para canalizar para pontos onde possa haver um tratamento prévio, antes de qualquer tipo de descarte. Nós, a nível de organização, começamos recolhendo as pilhas que vamos, enfim, usando e descartando. Não envolvemos, de modo algum, estas pilhas naquilo que é a gestão normal. Fazemos de forma separada e estamos em contactos para procurar ver quais são os pontos eventualmente existentes que poderão receber pilhas descartadas e canalizar para um tratamento prévio e adequado. Mas, curiosamente, no fundo desta embalagem de plástico é possível ver um líquido derramado proveniente de algumas destas pilhas. É este líquido que é um assunto muito sério. Este líquido contém metais pesados. Este líquido é um assunto realmente muito delicado para a nossa saúde. Em breve nós traremos aqui algumas soluções também, mas para já fique com esta dica. Por favor, pilhas no chão não, pilhas no contentor não, não jogue nada, aliás, nada no chão. Tudo tem que ser objeto de um tratamento. Para continuar a acompanhar-nos, subscreva o canal Carlos Serra Ambientalista e clique também no follow. Por favor, estamos juntos. Vamos continuar a disseminar mensagens educativas sobre mudança ambiental. A mudança começa, acima de tudo, em cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte e vamos trabalhar para que a geração que vem possa efetivamente herdar um planeta melhor do que aquele que neste momento existe. e vamos lá.